Aqui é calamidade pública em Macapá por causa de uma explosão da substração de energia que gera energia na região E a população lá sem energia, mais de 50 horas sem energia e o atual governo teve a atitude de resolver o problema E vou mostrar as imagens pra vocês aqui A fila da rede de mercado, brigas por alimentos, né? Aí vocês veem, né? A pessoa brigando por gelo, por alimentos, em geral aí, né? Então vou mostrar mais pra vocês aqui E tem mais um vídeo aqui da rede de mercado Que as prateleiras do mercado todas vazias, né? Porque tá faltando alimentos na rede de mercado Lá na região, lá, por falta de energia E a população lá tá desesperada, né? Porque os alimentos tão estragando na rede de mercado, né? Os alimentos tão estragando na rede de mercado Então a população tá desesperada por falta de alimentos, né? E esperamos aí que o atual governo, os governantes, resolva logo Que a coisa tá preocupante lá na região de Macapá Muito obrigado a todos aí E aí E aí E aí E aí